Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no Jardim Ambiental, um friozinho gostoso, final de corrida, nessa aí que eu tô considerando a primeira semana de treinos sérios, sérios porém divertidos. Já comecei as sessões de fortalecimento muscular com exercício funcional ontem, com yoga também e agora com as corridas de volta, uma vez constatado exatamente o que tá acontecendo no meu joelho direito, como vocês podem ver no vídeo no card aqui em cima, eu menciono sobre o meu rompimento do ligamento cruzado anterior, 5 anos atrás, eu fiz novos exames de ressonância magnética, que indica que o ligamento tá rompido, que eu tenho uma pequena lesão, um pequeno corte no menisco medial, mas que ainda é preciso aguardar aí mais uns 40, 50 dias pra fazer novos exames e saber se há necessidade de reparar, de cirurgia etc e tal, mas eu tô realmente decidido a seguir em frente, uma vez que eu não tenho nenhuma dor, eu não tenho nenhum episódio assim grave, enfim, tô me sentindo super bem, é um joelho assintomático, apesar de às vezes ele dar uma torcida, né? Mas é um vídeo rápido apenas pra dizer que eu vivo fazendo vídeos sobre isso, né? Que eu às vezes preciso dar um tempo e focar nas coisas que eu quero, então, mas agora eu acho que realmente é uma parada assim, não vou dizer definitiva, mas vai ser por um bom tempo que eu vou deixar de fazer vídeos aqui no canal, tá? Não é um canal grande, né? Tem 2.500 inscritos, mas ele é um canal que tá muito direcionado pra galera da bike, galera da bike que me conhece mais, do Gravel principalmente, e eu não estou em condições de entregar um conteúdo de acordo com as expectativas dos assinantes do canal, certo? Galera quer ver sobre bike, galera quer ver sobre Gravel, eu observo isso nas estatísticas, nas visualizações, nos likes, nos dislikes, e até nos caras que falam um monte de merda, que às vezes chegam até a ligar na loja, né? Perguntando coisas nada a ver, né? No meu horário de trabalho, né? Ou então utilizando palavras até mesmo chulas, muitas ofensas, né? Eu não vou nem mencionar aqui porque não merece, mas isso deixa a gente bastante, não vou dizer chateado, mas bastante desesperançoso com a humanidade, certo? A maioria das pessoas que assistem aqui no canal são pessoas de bom coração e de comentários muito positivos e que sempre me incentivaram e sempre deram a maior força nas coisas que eu faço. e não é por causa de meia dúzia de sem vergonha, de pessoas sem caráter que eu vou, que eu tô parando, que eu quero parar de fazer vídeo, mas sim porque realmente dá um cansaço e eu acho que eu preciso focar naquilo que importa e como eu disse, a galera aqui tá por causa dos vídeos de bike, então e como eu não tenho quase pedalado mais, né? A minha experiência com o Gravel, digamos assim, tá em suspenso, né? A bike tá pronta, já usei, fiz vídeo recente aí sobre isso, mas o meu foco hoje são as montanhas. Eu tenho aí alguns meses pra fazer um treinamento específico pra subir montanhas na Cordilheira dos Andes e quero me dedicar com toda força, foco e fé, pra dizer uma expressão bonita. Então, se algum conteúdo do gênero relacionado assim à montanha, às corridas, ao treinamento, a minha alimentação à base de plantas for gerado, né? Se algum conteúdo de vídeo for gerado, esse conteúdo irá pro outro canal que eu tenho já desde 2009, que tem pouquíssimos inscritos, cento e pouco só, mas a gente não tá aqui por causa de números, a gente tá aqui por causa de qualidade, certo? Eu busco qualidade. Então, por isso que se eu não consigo entregar qualidade de vídeos aqui pra uma galera que espera me ver falando sobre bicicleta, sobre Gravel Bike, que espera me ver solucionando as dúvidas, então eu prefiro não fazer do que fazer porcaria ou principalmente do que ficar cornetando, né? Falando um monte de merda, como eu já ouvi via direct, já via WhatsApp e mais recentemente até mesmo no telefone da loja. Então, como o canal aqui é voltado pra vocês, mas quem gera o conteúdo sou eu, eu acho que chegou a hora de realmente dar um tempo e espero um dia conseguir gerar conteúdo de qualidade e não me tornar mais um vlogueiro de merda como muitos que existem por aí e que eu sei que eu não sou no momento. Um forte abraço de todo o coração, eu vou voltar pra casa agora, comer um pouquinho, descansar e trabalhar porque é preciso se dedicar naquilo que a gente se propõe de verdade. E talvez aí as coisas do dia a dia vocês podem me acompanhar no Instagram que eu tô deixando na descrição aqui, esse vídeo tá totalmente sem cortes, é direto e vambora. Valeu, um forte abraço, tchau!